Seguindo as diretrizes do CPC, Comando do Policiamento da Capital e do Sr. Tenente Coronel Júnior, Comandante do Batalhão de Giro, fomos informados de um furto qualificado que aconteceu anteontem, dia 30, na cidade de Senador Canedo. E a partir daí iniciamos diligências no intuito de localizar os autores deste furto. Na noite de ontem, uma equipe de Giro, fazendo um patrulhamento próximo ao Terminal Veiga Jardim, localizou um menor vendendo várias peças de roupas sem nota fiscal. E perguntado a esse menor sobre esses produtos, ele nos informou que em sua casa havia grande quantidade dessas roupas. Então deslocamos até a residência, onde fizemos contato com o seu tio, proprietário da casa, que já é reincidente pelo artigo 180, receptação do Código Penal. E este nos mostrou a grande quantidade de roupa que lá havia. Fizemos contato com a vítima, o proprietário da loja, que reconheceu este material como sendo um material furtado na loja. E foram conduzidos os materiais e os dois para a central de flagrantes de Aparecida de Goiânia, onde foram autuados o maior, de 32 anos de idade, foi preso e o menor foi apreendido. Onde a partir daí inicia os trabalhos da Polícia Civil, na investigação, no intuito de localizar os autores deste furto. Capitão, o curioso que o senhor estava explicando é que eles tinham plena noção de que estavam comprando mercadoria roubada e faziam até um consórcio. Por quanto eles compraram toda essa mercadoria que é avaliada em 30 mil reais? Sim. Segundo o menor, tio e sobrinho fizeram um consórcio pagando cada um a quantia de 2 mil reais, totalizando aí 4 mil reais, por essas mais de 350 peças de roupas avaliadas em mais de 30 mil reais. Então fomentando o crime e praticando um crime também que é o de receptação. Sim, praticando o crime de receptação e fomentando o crime organizado. Então, como o senhor disse, agora mais um passo para chegar nos autores do assalto, que a gente tem imagens. Eu não sei, Silvia, se vocês têm aí, resgataram essas imagens de câmeras de circuito de segurança, nós mostramos anteontem, né? E foi esse assalto, esse roubo nessa loja e agora com esse trabalho rápido do giro, essas pessoas que receptaram, que compraram mercadoria já presas e logo, logo, né, capitão? Chega até quem praticou o crime. Sim, se Deus quiser, em breve será desvendado aí pela Polícia Civil, chegará os autores desse furto e o batalhão de giro apresenta aí uma resposta rápida à sociedade deste crime que aconteceu anteontem. Senador Canedo e a prisão é parecida. E a prisão é parecida de Goiânia.